Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda oficial em Porto Alegre nesta sexta-feira. Um dos compromissos dela é a formatura de alunos do Pronatec. O repórter Leandro Alarcon tem as informações. Bom dia. Aqui na capital gaúcha, a presidenta Dilma Rousseff participa da entrega de certificados de formatura pelo programa Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Aqui ao meu lado, Cristiano Medeiros, que é um dos formandos. Bom dia, Cristiano. Você se formou em quê? Bom dia. Me formei em elétrica industrial. E esse curso, ele é caro aqui em Porto Alegre? Ele é muito caro. Custa em torno de R$ 2.300 a R$ 2.500. E pelo Pronatec, você fez ele de graça? Ah, com certeza. Beneficiou bastante. E no que te ajudou, além dele ser de graça? Você teria condições de pagar se não fosse de graça o curso? Não, na verdade não. A gente, como é uma população mais carente, é complicado a gente poder tirar esse dinheiro do bolso. E foi muito gratificante porque é um curso que visa melhor a nossa estabilidade na área profissional. Pois é, na área profissional. Lá fora, você espera conseguir um emprego rápido, com esse diploma? Com certeza. As empresas aqui do Brasil em si, do país, tem muita dificuldade em mão de obra. E a gente, com esse perfil, com certeza o nosso currículo vai ficar bem mais empregado. Você acha que vai abrir as portas, então? Com certeza. O governo federal fez uma participação muito boa para o povo mais carente em conseguir essas vagas para nós. Muito obrigado, Cristiano. A presidenta Dilma Rousseff chega daqui a pouco, aqui no auditório Araújo Viana, no centro de Porto Alegre. Aqui nesse evento também vai ser feita a repactuação do programa Brasil Sem Miséria, com o estado do Rio Grande do Sul. Malu. E após participar da formatura do Pronatec, a presidenta Dilma Rousseff também vai entregar a municípios do Rio Grande do Sul, máquinas e ônibus escolares. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.